E com a quarentena, as crianças estão ficando mais tempo em casa. Elas procuram formas de diversão para sair do tédio, mas muitas vezes acabam passando tempo demais mexendo no celular. A educadora parental Thelma Abrão está ao vivo aqui com a gente. Ela vai responder algumas dúvidas sobre esse comportamento. Thelma, bom dia para você. Eu gostaria que você falasse quais os cuidados que os pais devem ter com os filhos que passam muito tempo no celular. Bom dia, um prazer estar aqui com você, querida. Na verdade, gente, agora com a quarentena, é claro que as crianças tendem a ficar muito mais tempo do que os pais gostariam na internet. O importante é os pais compreenderem que as crianças não podem só ficar navegando na internet sem a supervisão de um adulto, principalmente crianças pequenas. Elas precisam ter os pais por perto acessando e vendo o que elas estão vendo. Por exemplo, o YouTube. Crianças que ficam no YouTube, elas vão apertando com o dedinho. Crianças pequenas, ela vai de um site para o outro, vai de um desenho. De repente, ela está num link que não tem nada a ver com aquilo. Ela pode começar a acessar conteúdos inapropriados para a idade dela. Então, se a criança é muito pequena, um cuidado que os pais precisam ter é, de repente, deixar a criança no YouTube Kids, baixar o aplicativo do YouTube Kids, que ela não consegue migrar para a internet. Fica só dentro do aplicativo assistindo desenho. Esse é um cuidado muito importante que os pais têm que ter. Existem também, para pais que usam o computador, o Windows, ele tem uma ferramenta gratuita que se chama controle de pais. Você consegue bloquear acesso a alguns sites que você não quer. E isso também, quando a criança começa a crescer, já virar um adolescente, ele aprende a burlar essas regras que os pais impõem. Então, o mais importante de tudo é a qualidade do relacionamento que os pais têm com os filhos. Os pais vão se preocupar em ter um relacionamento de confiança, de conexão. Precisa conversar com as crianças sobre os riscos de falar com estranhos na internet, porque a gente precisa entender que a internet é uma extensão da nossa vida. Você está ali na rua, você não vai pegar uma bala de um estranho, você não vai conversar com um estranho. E a mesma coisa para usar o computador. Você não vai falar com uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu. Então, instruir as crianças nesse sentido de não passar informações pessoais, não mandar foto, não mandar vídeo, não falar onde mora, não falar nada, endereço. Então, esse tipo de conversa os pais têm que ter com os filhos constantemente. Thelma, como que faz quando as crianças trocam, geralmente, o dia pela noite e passam a noite inteira no celular ou no computador? O que os pais devem fazer nestes casos? Na verdade, isso não deve ser permitido. As regras são fundamentais, gente. Toda família tem que ter regras. E a hora do descanso, o pai e mãe não podem abrir mão do descanso das crianças e principalmente dos adolescentes, né? O ideal é que tenha horário para acessar os conteúdos de manhã, uma hora à tarde, uma hora à noite. Você vai definir na sua casa qual é o momento do dia que vai ser permitido. Não é ficar o dia inteiro no celular e dormir, né? Principalmente, a adolescente entra para o quarto com o celular para dormir sozinho à noite usando o celular. Não, isso não é recomendado. Então, o ideal é que na hora de dormir todo mundo deixe o celular numa cesta, em um lugar e entre para o quarto sem o aparelho celular. Porque a gente sabe que muitos conteúdos inapropriados, né? Pessoas com má índole na internet, ainda mais agora nessa época que o uso da internet aumentou, acho que 70, 80% no mundo. Então, tem muita gente oportunista esperando realmente a hora de poder aproveitar desses momentos. Então, o ideal é que os pais não permitam que as crianças vão dormir com o celular. Então, vai dormir? O celular fica ali no lugar seguro. Amanhã, no horário combinado, você pode voltar a acessar. E, Thelma, o comportamento de trocar o dia pela noite vai acabar também interferindo na hora que a rotina toda voltar ao normal, né? Então, é importante também manter tudo como se fosse normal, inclusive o uso da tecnologia durante esse período, né? Olha, eu acho que a gente precisa começar a entender que as coisas estão realmente mudando, né? Aqui nos Estados Unidos, para ter uma ideia, as escolas só vão voltar em agosto. Então, você vê, são aí quase praticamente quatro meses ainda com as crianças em casa. A gente não pode ficar esperando as coisas voltarem ao normal para fazer o que é certo. Então, para manter o equilíbrio da família, é importante ter a rotina, ter regras, ter o tempo de qualidade com as crianças. E criança tem que ter hora para dormir, adolescente também, porque eles estão com atividades escolares. Como é que a criança, no outro dia, vai estar disposta a assistir aula, fazer lição de casa, se ela vai estar com sono, vai estar cansada? Então, crianças pequenas precisam aí de 12, 14 horas de sono para conseguir estar dispostas, né? O adolescente, de 8 a 10, dependendo da idade, de 8 a 10 horas de sono, dependendo aí da idade que eles estão. Então, o período de descanso ali é fundamental, porque senão no outro dia a gente está cansado, o cansaço deixa a criança mal-humorada, deixa ela mais irritada e indisposta, né? Para seguir as rotinas do dia. Então, como a escola continua, como essa prática de fazer lição de casa continua, o importante é os pais realmente fazerem uma reunião de família e falarem, olha, gente, nós estamos todo mundo em casa, mas tem a regra, tem o horário, a partir de hoje todo mundo vai para a cama às 9 da noite, né? E combinar aí qual que vai ser a nova rotina. Se você deixar tudo solto, cada um faz o que quer, vira um caos e a convivência fica muito difícil. E lembrando que não é férias, né? É um período diferente do acostumado, mas que não é férias. Os cuidados com as crianças devem ser redobrados mesmo. Thelma, obrigada pela participação, disponibilidade de conversar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada a você. Até a próxima.